E um aposentado de 71 anos perdeu 8 mil reais depois de ser vítima de um golpe dentro de uma agência bancária em Rio Preto. Repórter Melissa Alcântara está na central de flagrantes, onde a vítima registrou o boletim de ocorrência hoje de manhã e tem mais informações pra gente. Mel, boa tarde pra você. Como foi esse golpe? Olá, Jéssica. Boa tarde pra você e pra todo mundo que está nos acompanhando. Olha só, de acordo com o boletim de ocorrência, esse idoso foi até uma agência bancária que fica ali na Avenida Potirendaba, aqui mesmo em Rio Preto, e ele tinha intenção de fazer um saque. Ele chegou, foi até um caixa eletrônico, tentou fazer a transação, mas teve ali alguma dificuldade. Foi quando um homem de aproximadamente 35 anos se aproximou e ofereceu ajuda. Esse senhor então aceitou a ajuda, só que o homem pediu pra ele ir a outra máquina. Eles foram, tentaram mais uma vez fazer esse saque, mas aparentemente não conseguiram. O homem então foi embora e o idoso continuou ali na agência por alguns instantes. Isso aconteceu, Jéssica, na quinta-feira. Hoje, o que aconteceu de novo? Esse homem voltou à agência bancária pra tirar um extrato bancário. Foi quando ele teve uma surpresa. Ele deu uma conferida ali e viu que tinha, tava faltando 8 mil reais por conta de um saque e uma transferência que tinham sido feitos naquele dia. Ele veio, registrou o boletim de ocorrência. A polícia não tem pistas. Pessoal, passou aqui, a criançada passou num trenzinho. A polícia não tem pistas, então, desse suspeito está agora investigando o caso pra tentar chegar até ele. Mas vale a dica, não é, Jéssica? Os familiares ficarem sempre atentos, conversarem com as pessoas mais idosas que tem na família pra orientar, pra dizer que nunca aceitar esse tipo de ajuda. Tem as pessoas no banco que fazem esse trabalho e nunca aceitar a ajuda mesmo de estranhos. Voltamos com você. É isso mesmo. Vale aí pras crianças, quando a gente fala, né, pra não aceitar doce de estranho, ajuda. A mesma coisa pro idoso, né, Mel? Mel, a gente vive falando sobre isso aqui no SBT Interior e vale reforçar, então, você de casa. Pelo amor de Deus, tome cuidado. Não confie aí tão facilmente nas pessoas. Mel, obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho pra você.